É o governo trabalhando, tem obra pra todo lado. Se falou, tá falado. Agora tem SAMU pra todo lado. O número de bases subiu de 8 pra 25. Tem também a reforma de 12 hospitais e 180 novos leitos, além dos novos aceleradores lineares de Natal e Mossoró. Tem educação melhorando também, com a valorização dos professores, que tiveram um reajuste salarial de mais de 90%. E tem 700 quilômetros de novas adutoras, trazendo água boa de beber aqui pro Alto Oeste, Seridó e Agreste. Além de novas estradas e pontos. E não para por aí, tem mais 18 novas indústrias instaladas e novos parques eólicos chegando e trazendo mais desenvolvimento e oportunidades pra muita gente. É o progresso chegando. Se Patrícia falou, tá falado. Governo do Rio Grande do Norte, trabalhando em todo o estado. Governo do Rio Grande do Norte, trabalhando em todo o canto do estado.